Vamos falar da greve de ônibus em Mojimirim, isso, hoje pela manhã a Mojiplex esteve presente acompanhando 4 horas da manhã, aquela última reunião em frente à garagem da aviação Fênix, que é a concessionária do transporte público municipal em Mojimirim, inclusive ela é detentora de algumas linhas intermunicipais. Reunião rápida e aquilo que já estava definido acabou se concretizando. Greve de ônibus em Mojimirim, ou seja, a população que já tem poucos ônibus rodando, caiu bastante o número de passageiros, é claro, teve ainda menos opção. Isso porque apenas três linhas municipais, três linhas urbanas, circularam hoje pela manhã. E a Fênix também é concessionária da linha Mojiguassu-Mojimirim, colocou um ônibus para rodar nessa linha. E da linha Mojiguassu-Estivageve, mais um ônibus para rodar, ou seja, cinco ônibus rodaram hoje pela manhã. A gente conversou logo cedo, madrugadinha, com o presidente do sindicato dos condutores, e ele reforçou o porquê da greve em Mojimirim. E estamos acompanhando desde as quatro horas da manhã a situação da paralisação dos ônibus em Mojimirim. Até o momento, nenhum acordo entre prefeitura e aviação, enviação e sindicato chegou. E eu conversei com o presidente do sindicato para saber como andam as negociações. A gente está na guarda também, o Sandro teve equipe, eu acho que teve um encontro com a prefeitura igual às 11 horas, foi lá e falou que ia lá, mas também retornou, não trouxe nenhuma novidade. E falou que provavelmente terá uma outra cinco horas da tarde, foi o único que passou para a gente. Mas nenhuma posição concreta não passou não. E a posição ainda segue, né? O pagamento do salário e mais os reajustes. Sim, a gente tem a expectativa do pagamento dos trabalhadores, ainda não foi efetuado. E também, referente ao reajuste, também nada. Então a gente está na luta aqui, e talvez amanhã nós estaremos de novo aqui. Se não chegar no acordo hoje, qual vai ser a situação para amanhã? Amanhã a gente vai parar 100%. É que amanhã nem vai ter os 30%, não, porque eu acho que está todo mundo de brincadeira com a gente. E aqui estão todos, a categoria está precisando do salário deles, e a gente vai ficar 100% amanhã. Hoje pela manhã circularam em Mojimirim a linha Mirante Maria Beatriz, a linha Zona Leste e Zona Norte, e a linha Centro Martim Francisco Jardim Planalto Floresta. Essas foram as três linhas que circularam hoje pela manhã em Mojimirim, com um ônibus cada uma. E em Mojiguassu, a linha Mojimirim-Mojiguassu, um ônibus, e a linha Mojiguassu-Estiva Jebe, um ônibus. Mas o sindicato está alertando aí que amanhã, já que está faltando negociação na mesa, provavelmente nenhum desses ônibus que rodaram hoje irão circular amanhã pela manhã em Mojimirim, e também afetando aí Mojiguassu-Estiva Jebe. O senhor Sonal Rafael, que madrugou hoje lá na porta da garagem, Rafael Tadeu, quais são as últimas informações que nós temos a respeito da greve dos condutores de veículos aí em Mojimirim? Sim. Boa noite, Gil. Boa noite a todos que estão acompanhando a Mojplay. Hoje eu estive conversando agora há pouco com o Gessi e ainda não chegaram a uma negociação. Lembrando que também foi paralisado o transporte escolar. E a prefeitura ficou de enviar uma nota agora para nós sobre essa questão. Até o final do programa, nós vemos com essa nota da prefeitura, trazendo as informações que a prefeitura tinha passado junto à aviação Fênix. Então, por enquanto, mantida a greve e amanhã, do jeito que o Gessi falou, não roda nada. Tá certo. Vale ressaltar que a aviação Fênix, ela se manifestou na sexta-feira, a gente entrevistou um representante. Hoje ela enviou uma nota extensa, muito grande a nota até, mas eu vou resumir para vocês. A aviação Fênix, ela diz, Desde o começo da pandemia, tivemos cerca de 4 milhões de reais de prejuízo. Estamos solicitando que a prefeitura dê um aporte, um auxílio, para que a gente possa manter o serviço, porque não temos mais condição de manter o serviço. E a prefeitura respondeu também na sexta-feira, dizendo que não há no contrato essa questão de cobrir prejuízos da empresa e que, mesmo assim, era para o pedido ser protocolado para um estudo minucioso pelo setor jurídico da prefeitura. Chegou a informação, hein, Rafael? Chegou a nota. Opa, chegou a nota. Acabou de chegar a nota, Gil. A nota da prefeitura chegou? Chegou. Você quer ir com ela aí, por gentileza? É mais fácil, né? A prefeitura destaca que, comprometida com a prestação de serviços de transporte público, mantém em dia os repasses para a aviação Fênix. Fênix, viação. Conforme prevê no contrato, o cumprimento contratual por parte da administração pública visa garantir atendimento aos munícipes. E, nesse sentido, reitera o desejo de que todos os serviços de transporte público retornem à normalidade o mais breve. As concessões públicas, caso o transporte público, são avalizadas por contrato firmado entre o poder público e a empresa concessionária. A prefeitura tem feito os repasses em cumprimento à sua responsabilidade e agora cabe a viação prestar o serviço conforme acordado. Peraí, Rafael. Até aí, nenhuma novidade. Está repetindo aquilo que já veio na nota de sexta-feira. Vamos ao ponto. Enquanto você bate o olho na nota aí, eu não sei se ela é muito grande ou não. Ela está finalizando. O ponto é, a Fênix quer um aporte da prefeitura para poder cumprir os seus compromissos com os funcionários. Vamos lá, final da nota. Com isso, é fundamental que a suspensão do serviço seja tratada entre o proprietário e funcionários seguindo as normas da legislação vigente. Mediante a solicitação de aporte pela aviação alegando a perda de renda em virtude da pandemia, a prefeitura solicitou à aviação que seja protocolado um requerimento a fim de que possa ser analisada a possibilidade de atendimento após o estudo técnico criterioso por parte da administração municipal. Ou seja, a Fênix não protocolou ainda? A Fênix não protocolou esse pedido? Ela fez o pedido verbal? É o que está dando a entender, não é? Sim. É o que está dando a entender. Então, a Fênix pediu, mas não oficializou. A prefeitura nem disse que sim nem que não. Está mais com cara de não aí na nota. Mas, pelo jeito, a Fênix sequer protocolou essa questão aí do aporte por causa do prejuízo da pandemia. Bom, resumindo, gente, resumindo a ópera toda, amanhã não tem busão em Mojimirim, tá? Durante a madrugada, o Sandro estava lá, ele chegou a conversar comigo, ele falou assim, que só não poderia gravar a entrevista com a gente, mas ele disse que a viação está tendo por mês um prejuízo médio de R$ 400 mil por mês. R$ 400 mil. Está fechando negativo R$ 400 mil por mês. É, na nota falou lá em R$ 4 milhões de prejuízo, em virtude da pandemia, diminuíram os passageiros, os ônibus rodam quase que vazios o dia todo, enfim, mas aí no horário de pico precisa de ônibus, um abacaxi aí para a administração do prefeito Paulo Silva descascar. R$ 400 mil por mês.